Demitido. Aqueles canalhas, o Olavo, o Xavier, o Lutero, me demitem por corrupção. Mas que moral aqueles ordinários têm pra falar em corrupção? Eles estão se vingando porque eu sempre fui uma pedra no sapato deles, mas se pudessem, roubavam até o cafezinho dos contínuos do grupo. Calma, Daniel. Calma, calma, Daniel. Eu também, eu estou tão indignada quanto o Daniel. Eu também estou indignado. Acontece que eu sei lidar muito bem com esse mundo todo, principalmente no seu aspecto mais sólido. Eu tenho tranquilidade pra lidar com os fatos, coisa que você não tem. Sim, não posso dizer que eu esteja tranquilo, mas surpreso eu não estou. Eu já esperava por isso. Que não diminui o meu desprezo por esses trambiqueiros que agora pousam de moralistas, né? Bom, eu tive que me manter neutro na reunião, mas Vidal e Ana Luísa fizeram uma defesa apaixonada sua e bem convincente. Infelizmente, eu só defendi o que eu realmente acredito. Eu aposto no meu emprego, que o Daniel não roubou um centavo do grupo, claro. Eu também, eu também confio muito em você, Daniel, é claro. E tenho certeza que o Olavo armou isso tudo contra você e que ele vai ser desmascarado. É, mas eu não consigo encarar com naturalidade a permanência do Olavo no grupo Cavalcante. Se não há provas que o liguem ao desfalque, não há como acusar o Olavo. Mas o importante é que nós temos que ter consciência de que estamos nós aqui, todos juntos, nessa briga. Isso que é importante. Você tem que ter consciência que eu tenho confiança em você, acredito em você. Agora, tente você encontrar uma prova que possa incriminar o Olavo. E você vai ter todo o meu apoio. Eu tenho uma testemunha que vai ajudar a Alice, ex-noiva do Olavo. Claudio. Eu tenho uma boa notícia, Marion. Fomos contratados para produzir um super evento para a Rênia. Conta a outra, Claudio. É sério, olha aqui. Você jura? Juro. Nossa, mas é uma chance única de voltar ao mercado das produções em grande estilo. Peraí, como é que você conseguiu? É, eu fiz um megaprojeto e eles aprovaram. Oh! Parabéns! Parabéns. Escuta, vamos começar a trabalhar. Já tem dia certo, a Alice tem. É nossa, é deles. Então, a gente vai ver tudo isso com muita calma, passo a passo.